Música 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 Becam pessoal, daqui a vocês, e bem-vindos a mais um vídeo, pois é desta vez WWE 2K de 7 e mais, o episódio da nossa série favorita no canal E meus amigos O Bárbaro está de volta Coffee Kingston e Big E estão no nosso caminho Obrigado a todos que deixaram comentários e likezão Batemos mais uma vez os 700 likes Obrigado a todos amigos, mais um vídeo E continuamos com a nossa série de WWE Big E, Coffee Kingston, como eu estava a dizer Parece que querem mais um combate Amigos, eu não sei o que é que eles querem Tanto perdem, tanto perdem, mas continuam a tentar Amigos, neste episódio vai ser importante O Seuze vai tentar fazer a promo Virar para a heel Vou seguir as vossas dicas, vocês dizem que é mais fácil Se calhar, mais fácil, isto é É o melhor caminho para nós chegarmos ao título Que nós queremos, que é United States Champions Por isso, não há muito a dizer Estamos quase a juntar os VCs, amigos Nikki Bella, a mais votada Por vocês, está quase a chegar Se estão chegando às 75 mil vezes, eu vou comprar E pronto, vamos arrancar a fundo Não tem muito a dizer Lembrando a vocês que o nosso ranking de United States Ainda não se alterou Se não fez ainda nenhum combate A solo E só quando esses combates começarem É que a gente consegue A gente consegue De facto, chegar Aonde quer Vamos embora Então, mais uma cena minha top Curto, o Crazy vai voltar contra o novo Ziggler Que maluco Neville, o Dallas Exatamente Temos aqui combates bem tops Amigos Não sei se faço antes a promo Ou se faço depois O que vocês aconselham, amigos? Não sei Hoje vou fazer Antes Vou fazer um Show Closer Promo E Turn Hell Promo Mais Parece-me bem Haha Vamos lá para começar a simular Eu aposto no Crazy para ganhar, amigos Vocês apostavam no Crazy para ganhar? Não sei E ganha E ganha o novo Ziggler Atenção, o Crazy está apolendo Neville, do Dallas, Neville Ok, Seals Brody Tyson, Les Chandra Brody Ui, hoje eu estou mesmo bem quente para apostar no Euro Minhões, amigos Top Seals, o Bárbara e a Adnet Conta a Copa e a Adnet Em Big E Um de vocês Seals Traz uma intro em conjunto Amigos, eu não descobri ainda a cena Para fazer uma intro em conjunto, amigos Ok Não sei se é possível ou se não é Seals vai tentar pesquisar E melhor essa situação Para ver se consigo então No futuro trazer uma intro Em conjunto com a Adnet Ou com outro parceiro de ativo Que eu venho a ter no futuro Para já A intro do Bárbara Está novamente alterada A música nunca vai alterar É sim o movimento A maneira como o Bárbara Entra no ring Ok Vamos lá então E ver o que é que isto vai dar Lembrando também que Depois temos aqui Uma série de combates E ainda Vamos ver o Bárbara Com o microfone da mão A causar pânico Ui, ui O próximo tag team contest É scheduled for one fall Introducing first Accompanied by Bayley From Lisbon, Portugal Weighing in at 250 pounds One half of the WWE tag team champions The Barbarian This tag back And his partner Weighing in at 230 pounds One half of the WWE tag team champions The Crusher It's a new day Yes it is And their opponents At a combined weight of 497 pounds Coffey Kingston And Big E The new day Yes, yes, yes Sim, to me Aí está o Bárbaro Já mais que preparado Para começar a arrebentar Com o Coffey Kingston Rivalidade antiga Rivalidade que o Bárbaro Ganhou com destinação E Temos a bateria baixa Do nosso Comando A ver se vocês conseguem Aqui de forma rápida E de forma que Oh, oh, o Coffey Não vale Matisse, malhota Estou aqui a pôr o comando A carregar E tu estás aí Consigadíssimo Estar maluco Oh Mas eu não queria estar Demasiado perto do micro Às vezes vocês têm medo De estar demasiado Oh Come on, Bárbaro Bem, miúda Oh Oh, Big Boots Oh Estão me brincando Oh Puta pé na boca Não há melhor A maneira de se chamar Este ponta pé Chapada Chapada Oh Aqui é Isso 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 Hoje vamos acabar o combate De maneira diferente Garantidamente 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 Hoje o combate E tem a ver um pouco Com o Hill E vocês devem gostar Da maneira que hoje O combate vai acabar Vamos lá, Coffey Se ele tem uma ideia Que é top Que é top Oh Oh Ah, sério Se vais subir No canto do Big E E aonde faz nada É a tua sorte Oh 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 Hurricane Motherfuckings Increpeitado De mesmo na boca Paco Gasta os dentes rígidos Capada na cara Ai, ai Era mais um daqueles ponta pé Bom Ah Oh E esta até a mim doeu Amigos Está a hell Que movimento De Coffey Kingston Não, não, não Bárbado Oh 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 Agora Coffey chama Big E Bárbado Ai, ai Estou acerto Toma Já lhe dei uma Agora aproveita Calma, chorado Está muito nervoso Toma Estás bom aí Estás bem aí Hã Bailey Amigos Vocês quando virem a Bailey Indo no Smackdown Oh Não, não, não Ali Smackdown Na Raw Não sei Não me lembro Não me recordo Qual é A praia que ela joga Não sei se ela está na Raw Se está na Smackdown Mas Se a virem por lá Vão se lembrar Do Bárbaro Certamente Ela que está Temporária Vocês sabem Até agora Vocês não usou Praticamente a Bailey Porque Ainda não foi Necessário Yes Entra lá Entra lá Coffey Olá E aí E aí E aí Deixa-me entrar Mas é que já estás a ficar Muito mal Mal É mal estado Lelhote Não Anda cá Anda 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 Diz o Bárbaro Oh Oh What the moment Uma Já lhe dei uma Aproveita É isto ao que é É isto aqui deste cantinho Oh Ah Coffey não 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 Oh Oh My God Brutal Que movimento Ah não Não Por favor Eu não consigo entrar No que quisesse Agora é que deu Ah isto é a bola Olha O que é que ele faz na bola É brutal O Coffey Kinks Andou a fazer Signature E o Bárbaro Entra em campo Ah sério Oh E a Daniel Estás a dormir Meu Não me digas Oh My God Que movimento Não me digas Que é hoje Que vamos perder Oh My God Entra 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 Bárbaro Ah Ai Meu Deus Oi Ai Meu Deus Oh Mal Estás a meter Com quem Ah Vamos chorar Estás me dando as boas Já Sendo a carregar o comando E tudo Oh Eu nem vi isto Amigo Só vocês é que viram Big I apanhar o Bárbaro Desprevenido Ui Ui O Bárbaro Está a passar a mão Ele tem signature E a Daniel A fazer signature Ah lá Vou destruir As escadas Amigo Estou sempre Para mandar as escadas Oh Bail Já viste Esta situação Estás me Os arrumou isto Tudo Amigo Deixa-me lá subir Ah lá Vou agarrar outra vez As escadas Tem que ir deixar As escadas No raio que me parto Entretanto Já tinha perdido O combate Ai Vão fazer Aquele ataque Vão dar-lhe 700 pontapés E meio E eu não estou No canto Ah dá pico para lá Ao mesmo tempo Se vai da ninja Olha eu não consigo Fazer nada Olha What the bug Ah já deu Já deu Oh Bárbaro Entrar Ah cá não consigo Sr. árbitro Está brincando Comigo O Bárbaro Quer lutar O Bárbaro Entretanto Está o Aiden E a Aiden É toda a porrada Ah mãe Eu vou sair Olha 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 Desculpe 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 Enganei-me 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 Não 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 Oh my god Oh my god Meu Vou fazer tudo Ok Oh Kofi Kingston Sapa-se Brutal Quando é que come Amigo Isto está a ficar Muito complicado E o Bárbaro Acaba com isto De outra maneira É para o Hill Estou a trabalhar Para o Hill Amigos Eu sei que Na teoria Perdemos o combate Mas não Vocês sabem Que se eles Não perderiam este combate Porque o Bárbaro Está em muito boa forma E não iria perder o combate Mas Vamos usar então Aquele taquezinho Para perder o combate Entre aspas De propósito Para ganharmos ainda mais Hill E agora vamos fazer Aquela promo Para fortificar ainda mais A cena Vão ver amigos The word is that The guys in the locker room Don't respect you What are you fault On that They are jealous Respect Is earned If I had my Respect is earned Not given If I had my Fair share of mates But if I haven't earned Respect Não era bem este tipo De resposta Que eu queria Se calhar tinha Carregado melhor Era na outra I will not quit Until every guy in the locker room Knows belong here You can count on that Vai um pouco contradizer Com aquilo que eu vou Dizer a seguir E com aquilo que eu fiz Há pouco But Ok O Bárbaro é um pouco maluco E vocês têm que perceber isso Olha para aí Fala pelos escotes Vou te dizer Ok Vamos lá simular aqui Handicap Honor One On Three Tags Jack Swagger Contra Goldust S.G. Stiles E Jack Raider Vou apostar nos três Eles ganham Tizen Kid Cesar Cesar Baron Corbin Kevin Owens Fim de bala E Luke Harper Aposto em Kevin Owens E Fim de bala A ganhar Sils o Bárbaro Vamos embora It's Slipper O que é que diz ali mais? Quint 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 You might not like What I've got to say Something been Am I having an amazing day You've had some great times together Oh What the fine and glorious day Is it to be alive Oh baby Oh baby 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 If you think You are having a great day Am I having an amazing day My day is better Than all of your days Combined Asseu, Barbaro? I can't only do so many fake smiles. As William said to you everyone, your support means nothing. He played by the rules and I was wrong. Ah! Vale muito tempo. Well, I was busy playing by the rules. I was being pasted over for major opportunities. Pasted over by people who lied, cheated or flattered. At first, I thought they were the horns with the problem. It turns out I am wrong. Amigos, the first intervention Barbaro is a little bit good. In the second, he already gave me one on the cravo. Find yourself another hero. I can't play bills with your cheers. I don't need friends. Opportunity is knocking and I'm gonna answer that door with a big smile. They say money can buy your happiness. I say too well with that. I am ready by announcing my allegiance to the authority. It's about time. I get what I deserve around here. And if that means kissing ass and falling orders, then so be it. Asseu, Barbaro? Wasseulemboto? With my peers are jealous. You don't have to like this. Okay. In fact, I hope you don't. I hope you get angry and I hope you hate me. I hope you hate me even more than we spit at all. I still make you spend every less cent of your paycheck to see me. Keep making that noise and filling my pockets. I'm done working for you. I'm giving something to Boavot. Will destroy anything in my way. Not exactly likeable. You have no idea what I'm going to unless I open the WWE. There is nothing I don't, I won't do. No one I won't go pro and no amount of pain. I'm not willing to inflict, inflict. I will destroy anything and anyone who dares to stand in my way. Then… I could see more than Zil's. ...Klan that to me? I am telling you, his best is that it is the time. Um Zil's popular and your best chances, among all the better ones. And has some more than 2k in 뽑s and so much one. It still quite hot cannot sehe-a-a-a-bar arkadaş. opções mesmo no Hill ou no Face, mas o Chelsea não é grande profissional e aquilo não descodifica mesmo, se eles têm alguma dificuldade em perceber, pelas pequenas certas das frases, qual é que vai ser mesmo a profundidade daquela frase que o bárbaro vai dizer, então fica difícil. Rusev contra Seth Rollins, Seth Rollins a limpar. Amigos, espero que tenham gostado, mas um episódio épico diferente, para não ser sempre igual, para vocês não estar sempre a ganhar com o bárbaro, hoje demos cabo do canasto do Kofi e do Big E, porque de facto também estava a ser um combate difícil, o Yadernet não estava a conseguir fazer tag e então o Silsa decidiu acabar com o combate, aquilo não tinha o título em jogo e demos assim por barato aquela vitória. Na promo, começámos a falar bem, depois carregámos do mal, juntámos-nos à Authority, ou pelo menos tentámos, mas neste momento a Authority não é nada favorável a nós, porque nós não cumprimos os objetivos deles. Running the mid-match on way will super star match and insert we win. Ok, eles querem que eu vá ao meio de um combate e garanta que a personagem má vença, não parece ser assim tão difícil de fazer, amigos. E se calhar estes desafios da Authority, ou mesmo do Heyman Guy, se calhar dão ainda mais calor a esta série, não é, amigos? Dá mais diversidade para não vocês chegarem aqui e verem só o bárbaro a dar a cacetada neles e win, 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 não sei, indo para o mal e depois se calhar voltamos para o bem, depois vamos para o mal. Acho que faz sentido, acho que muitos personagens de WWE fazem isso mesmo na série real, quando nós vimos na televisão, ok, amigos? E, de facto, se calhar faz sentido que assim seja, apesar de nós queremos sempre ver o bem, se não houver lado mau, o bem não serve para nada, a bem dizer, amigos, por isso temos que ter um bocadinho de tudo para que esta série continue a ser épica da maneira que vocês mais gostam. Ok, amigos, no próximo combate temos Dinambrose como adversário e parece que é já o adversário direto ao nosso título United State Champion, não me lembro se ele está no ranking ou não, mas se tiver, melhor ainda, se não tiver, é para os seus a ganhar, não há outra maneira, ok, amigos? Já estamos ali, 58 e 96, estamos quase a chegar ao dinheiro que é preciso, ao dinheiro aos 26 que é preciso para comprar a manager Nikki Bella, escolhido por vocês, a democracia é muito forte neste canal, amigos, ok? Já sabem que isso é vocês, não tem graça nenhuma, amigos, deixem um likezão, é para vocês. E aí E aí E aí